Oi minha gente, Clotilde comenta no ar, mas hoje não quero comentar livros, nem filmes, nem séries. Hoje eu quero ler um poema do meu compatriota, conterrâneo, companheiro Chico César, escrito ontem, em 24 de janeiro de 2018. Vamos ao poema. Aos idiotas, antipatriotas, vendilhões do templo nação, digo não. Aos canalhas e toda a tralha que odeia quem trabalha, digo, vez, chegará a vossa vez. E a vocês restará o lixo da história. Ao juiz, magistrado, palmandado, atolado na toga, alugado, te digo, infeliz, meretriz, algóis, voraz, tua alma sem paz, tua casa sem calma, tua palma apalmatória, tua fala fina, alegrando a escória, teus dias de triste glória, tudo finda, e ainda tua gala espúria. Aos donos das TVs e dos jornais, digo não, grito. Inimigo, inimigo, teu castigo com vigor virá e vigorará a falência, a concordata, o preço da cocaína, a fuga dos anunciantes e as empresas claudicantes, mediante e mendicantes a rua em ruína. Ao construtor do novo e seu motor, digo, amor, amante, avatar, avante. Irradia, radiante a ira que doravante empinarais pelas ruas, que todo pelego em desassossego se torne assustado. Para dormir, um olho aberto, outro fechado, para comer, temer o veneno, para trepar, temer o punhal. Em todo pipoco, esperar a bomba, a bala, o terror, que a cruviana do tempo sopre e alopre, até arrancar os telhados de vidro. Chico César, poeta paraibano, estamos juntos. Eu volto.